Eu só queria trazer uma informação extremamente importante em relação ao acidente que aconteceu aqui em São Paulo, a queda do avião da Voipaz em São Paulo. Tem uma reportagem hoje muito importante do Carlos Madeiro falando que o modelo de um avião que caiu em Vinhedo e matou 62 pessoas, já teve um registro de um incidente justamente com o gelo na aeronave. A reportagem do Carlos Madeiro diz que pilotos de um avião desse mesmo modelo, que é o ATR-72, que é o mesmo que caiu em Vinhedo na sexta-feira, perderam o controle de um voo após enfrentarem uma formação de gelo e declararem emergência no ar durante um voo. Isso aconteceu no ano de 2013, entre Maceió e Salvador. As informações sobre essa situação que aconteceu com o voo constam em um relatório do Centro de Investigação e Prevenção de Acidentes, o CENIPA, que foi registrado em 4 de outubro de 2021 e que foi obtido pelo Carlos Madeiro. O documento foi produzido após o órgão realizar uma extensa investigação do que aconteceu com a aeronave durante a viagem. O CENIPA classificou o caso como um incidente grave, teve múltiplos fatores contribuintes e na investigação os técnicos apontaram para três determinantes que perderam o controle. As condições meteorológicas, decisões equivocadas da tripulação e potenciais falhas e fatores da manutenção do projeto. Essa é uma informação importante, né, Josias, para a gente poder entender e investigar o que aconteceu em Vinhedo. Muito importante. E o que está acontecendo, Fabiola, em torno dessa Voepass, que há algum tempo tinha outro nome, mudou para Voepass e hoje opera basicamente por conta de uma parceria que mantém com o Motor, a grande companhia brasileira, é que depois desse acidente começaram a pipocar informações, algumas até levantadas por próprios funcionários da companhia, da Voepass, enviadas à Brasília, para as autoridades, enviadas para a ANAC, tem até filmagem, tem uma imagem que mostrava uma porta com um vão grande, em pleno voo, o vento entrava na aeronave, fazia até um barulho. Há informações como essa, a filmagem mostrando ali um gelo na asa, que o avião não foi capaz, porque esse avião, ele dispõe de equipamentos que permitem a eliminação desse gelo que se forma durante o voo. E o gelo na fuselagem do avião, nós estamos descobrindo agora, é fatal, ele perde a aerodinâmica e cai mesmo. Então, por isso, o avião é dotado de equipamentos que permitem, à medida que vai se formando o gelo, o gelo, esse gelo, essa camada de gelo vai sendo removido, para que o avião não perca a sua aerodinâmica, o seu equilíbrio no voo. E surgiram muitas informações, estão surgindo muitas informações. Isso, evidentemente, não quer dizer que o que aconteceu nessa tragédia que ceifou a vida de 62 pessoas decorre disso ou daquele, desse ou daquele fator, mas, evidentemente, essas informações que surgem depois da tragédia nos levam a acreditar, Fabíola, que a investigação precisa ser muito mais criteriosa do que imaginavam as mais criteriosas autoridades envolvidas nessa apuração. Então, o que se forma em torno dessa tragédia é um cenário que levanta muitas dúvidas sobre a disposição da empresa de manter as suas aeronaves em bom estado, dúvidas levantadas sobre a manutenção dessas aeronaves. Então, essas dúvidas estão surgindo licitamente, porque nós estamos diante de uma tragédia. Ninguém pode utilizá-las para, de antemão, acusar de irresponsabilidade a empresa ou os operadores do voo, nada disso. Mas as informações servem para sinalizar que a investigação precisa ser muito criteriosa, porque o risco de ter ocorrido aqui uma negligência qualquer deixou de ser algo negligenciável. Já não era negligenciável, agora estão muito mais potencializadas essas hipóteses. Então, esse tipo de informação que rodopia em torno da tragédia nos estimula a nós, como observadores da cena, estimula a nossa, aguça a nossa curiosidade e nos leva a lançar um olhar muito mais criterioso em relação ao trabalho das autoridades que estão investigando esse acidente e, evidentemente, deixa com uma colônia de pulgas atrás da orelha os familiares dos mortos, que estão agora olhando para isso tudo que está surgindo, para essas informações que pipocam cotidianamente, rotineiramente, desde o acidente, que foi na sexta-feira. Os familiares olham para tudo isso e falam, bom, aquelas nossas suspeitas, elas não são vans. E, evidentemente, esses familiares vão observar a apuração e estão aí já preparando os seus argumentos, Fabiola, para exigir a devida reparação. Então, são informações que não devem estimular conclusões apressadas, conclusões que coloquem os bois à frente dos carros, mas nós precisamos observar essa investigação com muito mais critério. Olha, até a reportagem do Carlos Madeiro traz aqui qual foi o destino desse outro voo que registrou esse problema do gelo, né? Porque a gente fica aí, mas o que eles fizeram, né? Quando eles identificaram essa formação meteorológica, discutiram, inclusive, a necessidade do desvio da rota. E, na conversa entre o piloto e o copiloto, eles demonstram dúvidas sobre os dados apontados no radar meteorológico. Sete minutos depois, eles percebem uma formação de gelo. A partir daí, tem o início, uma sequência de 13 minutos de problemas que levaram à emergência da aeronave. E aí, eles resolvem mudar a rota, né? E, segundo o relatório, houve momentos em que ele foi para um lado e para o outro. O problema aconteceu quando a aeronave sobrevoava o município de Esplanada, na Bahia. E aí, depois, eles acabaram conseguindo fazer um pouso em segurança. E aí, ninguém ficou ferido. A tripulação conseguiu fazer esse pouso. E, infelizmente, o que a gente viu em Vinhedo foi muito diferente, apesar de ainda não ter nenhuma confirmação de que essa foi a causa do acidente. A gente tem aqui ouvido muitos especialistas, né? Sakamoto, você também tem acompanhado e participou desde o início da cobertura sobre essa queda desse avião. É muito importante dizer, não há nada ainda claro. São as suspeitas de que possa ter sido realmente essa formação de gelo pela forma como o avião a caiu, né? O perito ontem que nós entrevistávamos aqui dizia exatamente isso também. Pela forma como o avião caiu, eles estão trabalhando com essa hipótese, mas nada, nada, nada pode ser descartado.